Pois bem cara, suave? Suave na nave? Bom, sejam muito bem vindos cara a mais um conteúdo aqui no Lutris E olha só, é o seguinte, é uma coisa, o assunto cara em si é uma coisa que já vem sendo comentado lá desde em torno de 2020 Que foi quando o Youtube lhe havia anunciado que eles iriam fazer isso Que é o que cara? É monetizar, no caso eu já ia falar monetizar, mas não é isso É inserir anúncios, sim, anúncios em canais que não são monetizados Ou seja, em que não estão no programa de parceiros do Youtube Para que estejam aptos, adeptos, a receberem ali a questão de monetização dos recursos que o Youtube fornece Para o canal em si, que está ali por exemplo, com os mil inscritos E com as 4 mil horas em um limite de 12 meses Um ano desde a criação do canal No caso da última criação do canal Se completa o círculo, é nos próximos 12 meses Mas enfim, não entra nessa questão no momento Mas o que acontece Isso causa uma repercussão, cara É que é basicamente como se eles estivessem querendo lucrar em cima de você, basicamente É isso que eles dão a entender Que na verdade é uma coisa que muitas pessoas comentam sobre isso também Aqui na internet Em redes sociais também, por exemplo E o que que complementa mais ainda isso, cara É que eles enviaram um e-mail Hoje, não é muita dessa gravação E-mail para vários usuários Se não todos Do Youtube Ou que só o Andy possui em canais O aviso da mudança Desse aspecto Que antes Lá em 2020, quando foi anunciado isso Era somente para os Estados Unidos Antes era somente para lá E isso só aconteceria Lá nos Estados Unidos De aparecer anúncios em canais que não são monetizados E mesmo assim Eles não receberem Pelos anúncios que apareceriam nos vídeos E agora, cara Olha só o que que acontece Foi anunciado Até então Até mesmo confirmado via e-mail Para possivelmente quem tem canal Ou uma conta, enfim Sobre essa questão da atualização dos termos Sobre essa questão da atualização disso Que eles vão expandir Agora a partir de 1º de junho 2021, bicho Vai se expandir para outros países Como por exemplo Aqui no Brasil Mas antes, cara Antes Quem fala com vocês é um mago aqui do Lutris E bicho Vou dar uma complementada Uma comentada E uma opinada Sobre essa questão em geral E olha só Vamos seguir o seguinte pretexto Anúncios Para que anúncios? Para que servem? O que é um anúncio em si, cara? Nós temos dois tipos Os anúncios personalizados E os anúncios não personalizados Que muitas das vezes Em sites, aplicativos e afins Você tem a possibilidade De selecionar Se você quer receber anúncios personalizados Ou não Tanto e mesmo No Android Existe essa funcionalidade Hoje em dia De você mudar lá dentro Do próprio sistema Mas olha só Até aí tranquilo Essa questão de ser personalizado ou não Não entra muito em questão Porque vai ser mostrado Anúncios de qualquer jeito A questão é que por exemplo No personalizado Você pode receber Anúncios de acordo Com o seu perfil Na internet Se você pesquisa muito Sobre pizza Vai aparecer anúncios Relacionados a isso Por exemplo Se for um anúncio Não personalizado Muitas vezes configurado Para você Não vai aparecer anúncios Segmentados Ao seu perfil Na internet Mas enfim Isso não entra muito em questão O que acontece é o seguinte Seguindo este segmento Essa questão De ter até mesmo Personalizado ou não É justamente Para pegar os usuários Para pegar possíveis clientes Possíveis consumidores Para os anunciantes Para as empresas Que estão ali anunciando Que querem mais engajamento Que querem mais seguidores E tal, tal, tal Ou acessos ao seu site Também Por exemplo E isso entra nessa questão De anúncios E anunciantes Porque olha só Eu posso muito bem Criar um site Criar alguma coisa E querer Se não contratar Uma agência de marketing Publicidade e afins Querer criar um próprio anúncio Por exemplo Utilizando até mesmo O próprio Google Ads Para criar um anúncio E qual que seria O objetivo com isso? Seria possivelmente Com o site Querer mais acessos Para o meu site Segmentando o meu anúncio No próprio YouTube Por exemplo Nem rede de display Ou em outros sites Que utilizam o Google Adsense E por aí vai Ou se eu tenho um aplicativo Eu posso querer utilizar Um sistema de anúncios Para poder Por exemplo Pegar usuários Para instalarem os meus apps Ok? Beleza Esse pretexto É para dar uma explicada a mais Sobre o objetivo deles Pode ser que eles voltem atrás? Pode ser Porque já tem muita gente Reclamando Mas a gente ainda vai chegar lá Olha só É o seguinte Ok Pretexto o dado Então vamos Para o objetivo em si Por que que vocês podem Qual que seria a opinião de vocês? Por que que vocês acham Que eles estão Expandindo isso Para canais que não são monetizados? Vai lá Dá a sua opinião Por que que você acha? Olha Na minha opinião Isso É uma coisa que pode ser Até mesmo Óbvia Que muitos Além do próprio Google Youtube e afins Realizam isso Que é justamente Para você ter mais lucro Mais Anunciantes Querendo anunciar Porque olha só Aumentando a expansão Aonde os anúncios De anunciantes Vão aparecer Claro Ali sendo Aceitáveis Para os anunciantes Eles vão ganhar mais O custo Que os anunciantes Podem requerir Vai ser mais caro Ou seja Se eles já pagam Sei lá 50 reais Para aparecer Em canais monetizados Por segmentação Eu sou anunciante Eu tenho uma padaria Eu quero aparecer Em canais Que falam sobre Pães Por exemplo Eu segmentei ali Mas podem existir Inúmeros canais Que não são monetizados Mas que também falam De padaria E isso iria expandir A minha segmentação De anúncios Podendo agariar Futuros Clientes Futuros Usuários Para acessar No meu site Por exemplo De padaria Entende? Então expandindo isso O meu custo Para poder Ter ali O meu anúncio A maior Fica mais Benéfico Para o Google Fica muito mais Benéfico E mais lucrativo Para o Google Porque ele pode falar Vamos fazer uma analogia Mais um exemplo Aqui Imagina que eu sou um anunciante O Google chega para mim E fala Olha só Nós estávamos Possibilitando Que seu anúncio Apareceria em 5 canais Mas Existem outros 10 canais Aqui que não são monetizados Mas que estão Adeptos A receberem O seu anúncio Aqui para mostrar Nos vídeos deles Então o que aconteceria Eles possibilitariam Isso Mas O custo Que eu teria Seria maior Possivelmente Mesmo questões De custo por clique Visualizações O Pay Per View Por exemplo E outros exemplos Que são relacionados A essa questão de anúncios Por exemplo Do Google Ads Estaria mais Lucrativo Para eles Saca? Então Na minha opinião Seria isso O objetivo em si Eles quererem Lucrar E possibilitar A maior segmentação A maior A agregação A maior agregação Para os anunciantes Seria esta Minha visão Sobre o que Que isso poderia trazer Isso No caso Claro Sobre essa questão Do lado dos anunciantes Mas olha só Tem o lado dos usuários Como também Tem o lado dos criadores De conteúdo Que não estão Nessa questão De monetização Então é o seguinte Vamos iniciar Pela questão Dos criadores De conteúdo Beleza Digamos que Você Seja um criador De conteúdo Que não está ali Com os meus inscritos Ou até mesmo esteja Mas não esteja Com as 4 mil horas Ou esteja com alguma Inqualificação Para participar Do programa De parceiros Ok Aí você sabe Dessa notícia De que agora Não vai ser Só nos Estados Unidos E a partir de 1º de junho Vai vir aqui Para o Brasil Também Como em outros países Contando com que O seu vídeo Esteja monetizado Entre aspas Porque você não vai receber Nada por isso Mas Vai aparecer anúncios Do mesmo jeito Anunciantes Vão conseguir Segmentar Seus usuários É agariar Possivelmente Novos consumidores Novos clientes Novos usuários Para eles Sites Aplicativos Seja lá O que for Serviços E afins E você não ganha Nada com isso Porque o que acontece Cara Olha só O canal no Youtube Os vídeos no Youtube São uma vitrine Eles são uma vitrine Para anunciantes Tanto que O que que acontece Se eu sou um anunciante Eu posso criar um anúncio Para segmentar Por exemplo Só no canal Do Anderson Nunes Por exemplo É possível O Google Ads Por exemplo Possibilita isso De criar um anúncio E simplesmente Só no segmentar Ele para usuários Que assistiram O Anderson Nunes E eu ainda posso Colocar a data O período Por exemplo Quero criar um anúncio Para usuários Que acessaram O canal do Anderson Nunes Nos últimos 90 dias É possível É possível fazer isso Cara Então saca A questão de canal E vídeos em si É uma vitrine Uma vitrine Em que Anunciantes Podem colocar seus produtos Ali em serviços Aplicativos Seja lá o que for Para as pessoas Que estão do outro lado Assistindo Então A questão de estar ali Aparecendo um anúncio Em um vídeo Justamente para ser Uma vitrine Para o anunciante Agarear novos usuários Segmentar Possivelmente Novos usuários Querendo dizer fins E o que acontece Nessa ocasião É como se o anunciante Esteja pagando uma comissão No caso Na verdade É isso que acontece Para o criador de conteúdo Que está ali No programa de parceria Do Youtube Ele paga uma comissão Para estar aparecendo ali É justamente isso O que acontece Justamente a questão De receita Na parte de anúncios O anunciante Pagando uma comissão Para aparecer ali Juntamente com o vídeo Imagina Imaginando uma vitrine De uma loja Por exemplo Saca Tem o produto ali O vídeo E tem os outros Do lado dele Sendo os anunciantes Então justamente Este o ponto Justamente Aí Este o ponto Que eu quero chegar Aí ok Agora eu vou pegar Essa situação Em que apareça Anunciantes Em seu canal No seu vídeo No caso Mas Você não recebe A comissão Aí entra a questão Que muitas pessoas Já começaram a reclamar Logo depois Que saíram notícias E afins Tanto Até mesmo O e-mail Para os usuários Aí cara É uma questão Que é aquela coisa Por que que vai Ter muita gente Reclamando É aí que entra A questão do usuário Porque olha só Uma questão Que pode ser Bastante debatível É o seguinte Você Ali como criador De conteúdo Que não está No programa De parceria Você está Lutando Ali Tentando Crescer Ali O conteúdo A sua vitrine Para ser Possivelmente Mostrada Em relação A anunciantes E Essa questão De já aparecer Anúncios Mesmo em vídeos Com seu canal Não monetizado Gera uma questão De impossibilidade Muitas das vezes Porque a questão De anúncios Tanto que existe Até mais O YouTube Premium Que elas Atrapalham Muitas das vezes Os usuários Ou os espectadores Que estão ali Do outro lado Procurando conteúdo Então imagina Só a seguinte Situação Se já é difícil Para criadores De conteúdos Pequenos Crescerem E segmentar Novos inscritos Segmentar Novos usuários Para interagir Com o canal Ser em futuros Públicos Dar like E escrever Essas coisas Imagina com Essa questão Agora com os anúncios Sendo que ele Não recebe Nenhuma parte Por estar deixando Ali vitrine Dele para Aparecer Anunciantes Saca Aí que entra Essa questão Da repercussão Por muita parte Dos usuários Talvez até mesmo A grande maioria Então é uma coisa Que chega a ser Realmente Bem, bem, bem Debatível Cara Uma coisa bem Mas muito Debatível Tanto que eu cheguei A comentar E eu não sei Se eles vão Realmente Prosseguir com isso Por muito tempo Porque vai ter Uma revolta Por grande parte Dos usuários Vai ter muita gente Comentando sobre isso Possivelmente Possivelmente Eles vão Dar alguma atualização Ou alguma coisa Possivelmente Ou pode ser Que simplesmente Não E simplesmente Comece agora A aparecer Os alunos Em canais Não monetizados Aqui no Brasil Como eu estou Especificando Então pode ser Bem possível Que aconteça isso Eles não mudem Basicamente nada Não sei Não dá pra saber O que pode esperar Porque o certo é Já está tendo Uma repercussão Por parte dos usuários Tanto quanto Dos criadores de conteúdo Porque eu já vi Até mesmo usuários Que não tem canal E tal E simplesmente Gostam de assistir Novos criadores de conteúdo Que estão crescendo Que estão ali pequenos Subindo de pouquinho em pouquinho Ter essa nova Este novo Atrapalho Digamos assim Essa nova barreira Para a segmentação De usuários Imaginando você Crescendo O seu canalzinho De padaria Tentando ali Ganhar novos inscritos Novas visualizações E ainda ter um anúncio Para barrar a visualização Porque muitos usuários Não aguentam Tendo que assinar YouTube Premium Ou recorrer A outras funcionalidades Outros sistemas E afins Que são reconhecidos Para não ficar Suportando a questão De anúncios Então cara É uma coisa que A gente pode Comentar sobre isso Opinar Dar a nossa opinião Sobre essa questão Mas a gente tem que ver Também o lado O que eles vão dar De resposta Porque eles simplesmente Fizeram isso Lá nos Estados Unidos Ano passado E eu lembro Que já teve Uma boa repercussãozinha Sobre isso Passou dias Passou meses Semanas Total E agora Tá vindo pra cá De repente Agora já Para o primeiro Primeiro de junho Olha só cara Então Cara Eu tô bem curioso Para ver O que vai vir disso E eu espero Que através Dos meus comentários Eu consiga ter dado Uma breve explicação Sobre os objetivos Em si A intenção De eles terem Feito isso Saca Mas é interessante Saber Sobre toda essa questão Cara Então eu espero Novamente Ter Dado uma clareada No pensamento De muitas pessoas Que Para perceber realmente Uma parte Do objetivo Claro que pode ser Muito mais profundo Que pode ser Muito mais A fundo A coisa Mas tá aí Cara Tá aí Vamos ver O que pode vir A acontecer Se você acha Diferente Cara Se você tem Alguma opinião Totalmente Diferente Da minha Se você Acha alguma coisa Que eu esqueci De comentar Sinta-se livre E à vontade Para utilizar A sessão de comentários Então não mais Cara Fiquem bem Permaneçam bem E até Até a próxima E até a próxima